O significado do quinto selo A visão que João estava tendo para representar o quinto selo era da grande tribulação que será dirigida para os descendentes físicos de Jacó e o povo fiel de Deus antes do retorno de Cristo. Descrevendo esse tempo, Jesus disse Então eles vão te entregar a tribulação e te matar e você será odiado por todas as nações por causa do meu nome e então muitos ficarão ofendidos, trairão uns aos outros e se odiarão. Continuando a descrever esse tempo de provação sem precedentes, Jesus disse Porque então haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Não, nem jamais haverá. E a menos que esses dias fossem encurtados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. O profeta Daniel também falou a respeito dessa grande tribulação que a igreja passaria quando ele fala das 70 semanas. A profecia das 70 semanas constitui um quebra-cabeça cronológico que inicia durante o cativeiro babilônico e terminaria na grande tribulação antes da volta de Jesus onde o mundo será transformado com o poder e glória de seu retorno. O quinto selo também representa a ira de Satanás que será dirigida contra a humanidade e especialmente contra o povo de Deus.